O membro da tripulação morreu, enquanto outros inalaram fumo e ficaram feridos durante a evacuação num incêndio que deflagrou num cargueiro de transporte de veículos ao largo dos Países Baixos. A guarda costeira suspeita que o incêndio na embarcação tenha surgido de uma das baterias de lítio de um dos 25 veículos elétricos que o navio transportava. Um total de 23 tripulantes estava a porto do navio de carga, que agora está abandonado. O incêndio ocorreu na madrugada de quarta-feira. Segundo as autoridades, a tripulação tentou apagar as chamas, mas não conseguiu, o que causou a morte de um tripulante e vários ficaram feridos. Confrontados com as chamas, vários tripulantes saltaram para o mar, acrescentaram às autoridades. O cargueiro registrado no Panamá transportava 2.857 carros, 25 dos quais elétricos, provenientes da Alemanha e com destino ao Egito. As autoridades acreditam que a origem do incêndio terá sido um dos carros elétricos. Entretanto, a guarda costeira neerlandesa fez um ponto de situação, confirmando que o cargueiro Freemantley Highway continua em chamas, a cerca de 50 quilômetros a norte da ilha Ameland. Amém. 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 Amém.